Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Get Read With Me enquanto me arranjo maquilho falo um pouco convosco, vou-vos falar de algumas coisas tipo da minha vida, tipo o Life Update viagens, cirurgia vocês sabem, vocês já viram o vídeo no mês passado também de Get Read With Me Q&A, sabem que eu tive para fazer uma cirurgia, que depois foi desmarcada e agora vai ser arrancada outra vez, e pronto, dou-vos mais detalhes também sobre isso, vlogs, vídeos aqui no canal e acima de tudo vou fazer isto enquanto vou ter uma conversa com os meus amigos, que são vocês enquanto faço a minha maquilhagem, fiz esta maquilhagem aqui convosco hoje, que tem sido um produto que eu tenho mais utilizado nos últimos tempos, a combinação de lábios que eu tenho andado a tentar imitar de uma menina linda no Instagram, e basicamente vamos fazer então esta maquilhagem e vamos conversar portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar bem, então bora lá, vocês já sabem que este género de vídeos é eu a fazer a minha maquilhagem, vou-vos dizer no entanto os produtos muito rápido no início e depois vamos conversar, tipo Life Update digamos assim, produtos de rosto, o que é que eu vou começar a utilizar? Isto na verdade tem sido a maquilhagem que eu tenho mais utilizado nos últimos tempos, há muita coisa aqui que vocês vão reconhecer dos favoritos do mês Milk Hydro Grip Primer, tenho utilizado imenso, vocês já sabem que este é um dos meus parábios favoritos de todo o sempre, este e o da Vive Skin Nova, são os meus favoritos, este tenho utilizado imenso e gosto muito da combinação, eu acho que já vos tinha dito isto já no ano passado, na primeira vez em que tive esta base da Chanel, destes dois juntos são perfeitos, agora tenho a 30, a B30 da Chanel Water Fresh Complexion Touch e então tenho que estar a utilizar o B30 e o Hydro Grip da Milk mais recentemente no vídeo de primeiras impressões também experimentei o da Hourglass, o Concealer este aqui, tenho que estar a gostar muito dele, portanto tenho que estar a utilizar é um bocadinho claro para mim, mas pá, com uma base que seja ou um uniquinho mais escuro, ou exatamente o meu tontinho, a coisa funciona se a base for muito clara e isto muito claro já é too much, este é o como é que se chama? Vanish Vanish Concealer, não sei o nome dela ao certo e este é no tom Cotton, tenho adorado este corretor, tem uma excelente cobertura e antes de fixar tudo com pós, vou utilizar o bronzer em creme da Rare Beauty o Bronzer Stick no tom Happy Soul que é assim, este tom acastanhado, matte, neutro muito bonito depois já vos mostro o resto dos produtos que vou utilizar ah, eu vou também fixar as minhas sobrancelhas agora no instante antes de fazer a pele com o Brow Freeze da Anastasia Beverly Hills que eu adoro e não, já tinha parado de utilizar eu na altura em que estive viciada e agora voltei a ficar um bocado mais viciada nisto e pude encher com o lápis da Catrice o Cinematic Ultra Precise, o meu time mesmo a acabar eu gosto muito destes lápis da Catrice, estes em termos de lápis baratos devem ser dos melhores, eu só tenho isto tenho que estar a utilizar imenso e depois já vos mostro o resto dos produtos em pó então, vamos começar eu achei que fazia sentido fazer este assim, eu adoro fazer Get Ready Ad Me, vocês já sabem e eu tive esta ideia de fazer este Get Ready Ad Me agora e explicar-vos porque uma das minhas melhores amigas disse-me no outro dia uma coisa que eu nem me apercebi e depois recebi um comentário de uma pessoa a dizer exatamente a mesma coisa e pensei já, eu às vezes não faço sentido nenhum portanto vou explicar não que eu tenha que dar justificações obviamente, não tenho que dar justificações em minha vida mas ao mesmo tempo eu gosto porque vocês são os meus amigos na internet e então acho que sim às vezes parece-se um bocado incoerente eu disse num vídeo que não ia viajar nem tão cedo e a ideia era mesmo essa e depois no vídeo seguinte já estava a dizer que vou a Londres em Maio e até foi uma das minhas besties que me disse é pá, ô Rita então, dizes num vídeo ah, este ano vai ser para ter calma eu não viajar tanto e não sei o quê vamos acalmar não vou viajar tão cedo depois no vídeo seguinte está a dizer que vais a Londres e vais comprar o ódio de cabelo e eu tipo, ah não tens toda a razão parece ridícula mas vou justificar isto a ideia é acalmar este ano não fazer tantas viagens óbvio que todas as viagens que eu fizer eu vou fazer vlog porque pá, eu sei que não é dos vídeos e não é de todos os vídeos que têm mais views aliás, são os vídeos que têm menos visualizações aqui no canal mas são vídeos que eu adoro fazer devem ser os vídeos que eu revejo mais vezes dos meus próprios vídeos sei lá, porque não sei parece que estou a viver aqueles momentos de novo I don't know anyways no entanto eu não vos tinha dito ainda aliás, já vos tinha dito que ia ser operada era suposto ser agora em Abril e também vos tinha dito que depois vos contava esta história e é para isso que estamos aqui neste Q&A get ready with me neste preciso momento porque pá a minha operação a minha cirurgia teve que ser adiada foi na verdade um bocado de estupidez basicamente o meu seguro porque é uma cirurgia como eu vos disse que é pá, 100% funcional ai, tem que passar nem de propósito eu vou vos dizer a minha cirurgia é o nariz basicamente eu não vou fazer rinoplastia nem nada eu desde 2h02 canto com pá, uma ganda cena no nariz tipo isto não vou funcionar de todo e então vou ser operada mas é 100% funcional então obviamente o seguro tinha que cobrir não sei se é inflamação um problema qualquer nos cornetos que é o que está a causar todos estes sintomas tal, tal, tal pronto isto com as chaquetas isto para dizer que é funcional já se pode marcar a cirurgia de novo já marquei é para junho é para junho não vos vou dizer o exato dia porque tipo nunca se sabe há sempre pessoas mais na internet que podem desejar o meu mal e portanto eu não vos vou dizer exatamente o dia só vos vou dizer que é desculpa junho em vez de abril e portanto a ideia até foi um bocado viajar numa de vou ser operada em junho tipo a recuperação é uma coisa isto é uma cena muito simples a recuperação também é simples mas depois não sei quando é que vou viajar de novo por questões de há mil coisas desde verão a questão de férias monetárias a recuperação do nariz tudo, tudo e portanto pensei pá como não sei quando é que vou viajar de novo depois só devo ir no fim do ano esta viagem a Londres agora em maio foi marcada um bocado assim em cima da hora nós literalmente marcámos essa viagem há uma semana e foi um bocado naquela do ok com a operação vai ser em junho e depois pelo menos é mais ao fim do ano não devemos viajar de novo e estamos cheios de saudades de Londres então foi um bocado nessa do ok bora viajar mesmo antes da cirurgia e mesmo antes da tela de Swift e então a viagem a Londres surgiu um bocado da última hora assim a ideia continua a ser a mesma acalmar este ano não viajar tanto poupar um bocadinho mais e descansar um bocadinho mais porque as viagens são muito fixas mas são também muito cansativas e acho que desse lado quem viaja muito sabe que quer dizer depende obviamente dos destinos quando se viaja para destinos mais tipo praia etc relaxe que não é o meu género de destinos obviamente as férias não são tão cansativas mas eu gosto de viajar para sítios tipo mais turísticos ou com mais cultura ou que tenha que se andar de um lado para o outro a descobrir cenas e então as minhas viagens acabam sempre por ser mais cansativas do que não viajar digamos assim portanto este ano continua a ser mais focado no descanso embora agora não pareça porque esta vez vamos a cagar muito a última hora era eu vocês estão a ver o glow desta base isto é uma cena fica tão luminosa e tão bonita ela já tem muito boa cobertura e muito boa duração mas com o primer da Milk por baixo ainda fica mais de longa duração e há alguns primers destes que tipo que fazem aquele efeito gripping que agarram as bases que depois por cima quando se mete a base a base não desliza tão bem tipo parece que fica agarrada porque como obviamente o primer é muito peguejoso e muito tipo agarra a base às vezes parece que vai e fica logo agarrada e não se espalha tão bem mas estes dois obviamente eu ainda não experimentei este Milk e outro grip com todas as bases que tenho obviamente há umas mais difíceis de trabalhar do que outras mas esta da Chanel e este primer da Milk funcionam tão tão bem juntos para mim é uma das melhores combinações que eu tenho na minha coleção adoro o aspecto da pele porque o Milk Hydro Grip também deixa a pele mais luminosa mais hidratada a base e de aspas e eles funcionam muito bem em termos de fórmula um em cima do outro e lá está eu sinto que a minha pele fica aqui tipo com um glow absolutamente perfeito com uma cobertura muito muito bonita não demais é bem customizada e fica o dia inteiro assim porque às vezes especialmente em peles mistas como a minha mistas poliosas ter uma base deste género que tenha luminosidade às vezes é um desafio porque depois ficamos luminosas barra oleosas muito rápido mas pá estes dois então é tipo combinação perfeita vou terminar os produtos em creme o concealer da Hourglass que eu adoro logo a seguir vou passar o bronzer em creme da Rare Beauty se vocês desse lado já operaram o nariz de forma funcional deem-me força em baixo porque a pessoa continua nervosa ok por muito que agora tenha mais dois meses para me preparar mentalmente continuo nervosa com o assunto embora este nariz tipo já não dá já não dá já não dá não dá mesmo anyways passando esta fase à frente gostava de saber em termos de vídeos aqui para o canal porque eu agora estou a planear fazer o vídeo da Elf aliás é um dos próximos vídeos que vocês vão ver é um vídeo só de produtos da Elf tipo o Full Face Elf e experimentar produtos novos etc gostava de saber se vocês têm mais alguma marca que gostavam de ver eu a experimentar aqui no canal especificamente marca tipo barata porque a ideia aqui é eu estava a pensar a fazer se calhar os vídeos da Chats de Supermercado de novo porque eu quando fiz a série a Chats de Supermercado não sei se vocês todos viram essa série na altura eu criei aqui tipo um género de série que durou quase seis meses a ser feita que era só os melhores produtos de supermercado baratinhos produtos de maquilhagem que vocês conseguirem encontrar mesmo em superfícies comerciais não tinham que necessariamente encomendar online eu estava a pensar a fazer isso se calhar de novo este verão porque a primeira vez e a única vez que eu fiz aliás essa série foi em 2020 foi no ano da pandemia e a brincar a brincar parece que não mas já passaram quase quatro anos e há muita coisa nova no supermercado e eu no outro dia estava no supermercado com uma amiga minha e ela só dizia e qual é que é a melhor destas máscaras que está aqui da Maybelline e destas da L'Oreal e não sei o que e eu tipo pô se eu fiz uma série de chatos de supermercado e ela e ah Rita mas já foi à bué e eu tipo ok tens toda a razão já passou imenso tempo agora eu não sei se vocês desse lado teriam interesse em que eu refizesse a série ou se preferiam só que eu experimentasse tipo full face de marcas X ou Y como vou fazer com a Elf é isso que eu gostava que vocês me dissessem guiem-me aqui um bocado no género de conteúdo que vocês gostavam de ver agora que já tenho os produtos em creme todos na pele que ela está luminosa bonita vou fixar tudo com pó não vou pôr nem bron nem blush nem iluminador líquidos porque não é o que eu tenho utilizado mais recentemente sinceramente para fixar debaixo da zona dos olhos o Path McGrath tenho adorado isto eu acho que já vos tinha dito quando fiz o Yes or No vou falar do novo destes pós mas com o subtom rosa eu disse eu tenho utilizado isto imenso este é o Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder no tom light portanto é o branco isto é pó para fixar debaixo dos olhos fica com um aspecto blurring perfeito faz aquele efeito de filtro debaixo dos olhos e fixa o corretor para que não faça crease o dia inteiro mas isto eu uso só para debaixo dos olhos e ultimamente tenho utilizado desde que experimentei no vídeo de primeiras impressões este pó da Pixie que eu estou a gostar imenso eu tenho imensos pós soltos mas estou a gostar mesmo muito desta Pixie que é o H2O Skin Veil Powder no tom translucido portanto é branco translucido solto e eu fixo o resto do rosto com isto e depois vou utilizar como bronzer em pó que eu gosto sempre de pôr um bocadinho por cima do modelador em creme o NARS Laguna Bronzer e eu tenho que vos mostrar o meu como é que está outra vez este já é o meu segundo NARS Laguna Bronzer ok este não é o full size este é o tamanho deluxe eu já acabei há muito muito tempo atrás sei lá pai há 4 anos ou há 3 anos não sei já não sei ou se calhar foi há 2 não sei há algum tempo atrás eu acabei um full size destes Laguna Bronzer e este já é o meu segundo e já está assim outra vez é muito raro eu acabar bronzer sinceramente e o facto de já ser a segunda vez que o Laguna está a acabar mostra que é sem dúvida um dos meus favoritos e por fim vou utilizar o blush luminoso da marca do Mercadona eu no outro dia estive no Mercadona e depois lembrei-me de comprar um dos blushes que foi de toda a linha do Mercadona foram os produtos que eu mais gostei portanto eu comprei o blush luminoso número 2 e tenho que estar a utilizar muito faz lembrar um bocado tipo NARS só que o Orgasm mas melhor é tipo aquela mistura de rosa com dourado com coral luminoso muito muito bonito e vou pôr estes produtos todos no meu rosto e vou fixar com o spray da SheGland que como vocês sabem eu tenho que estar a utilizar imenso tanto este como o azul gosto muito dos dois este é o Locked In Setting Spray 16 horas de duração este roxo pronto na verdade eu tenho alternado muito entre o roxo e o azul eu não noto muita diferença entre um e outro sinceramente este pó fica mesmo perfeito debaixo dos olhos e este pincel que eu também experimentei no vídeo lá de primeiras impressões o da Zawiva para fixar debaixo dos olhos também é top estou indecisa se gosto mais deste todo o da Real Techniques que tem sido o meu favorito desde sempre há anos pá mas este é top porque é um bocadinho nada maior e então acaba por ser mais rápido a fixar debaixo dos olhos e tem a fofice tipo o macio é o macio e fofo necessário para esta zona ok tenho que dizer este iluminador como vos disse a melhor maneira para mim de utilizar é misturar os dois tons porque um é mais subtil que o outro os dois misturados têm não só o tom perfeito porque um é mais escuro que o outro mas também têm o acabamento perfeito porque fica assim um glass parece que a pele está molhada e pá é bonito é bonito porque é metalizado molhado tudo ao mesmo tempo enquanto o tom também para mim é perfeito a mistura dos dois é o tom perfeito sinceramente outra questão que eu vos queria perguntar em relação a vídeos aqui no canal é se vocês querem que eu faça um vídeo a testar os produtos da House Lapse a House Lapse a marca da Lady Gaga chegou finalmente a Portugal acima de tudo eu estou muito curiosa vocês já sabem há muito tempo com a base que é aquela base que toda a gente diz que é tipo a melhor base a última bolacha do pacote a melhor cena de sempre estou muito curiosa com a base mas entretanto já percebi que também há muita gente que adora os concealers eu já percebi que também há muita gente que adora os blush e eu própria adoro os produtos lábios então estou naquela do se quiserem e se acharem que faz sentido eu posso fazer um vídeo só dedicado à marca embora seja mais pouca arrebento um bocadinho mais o meu budget comparativamente a achados de supermercado mas como é óbvio como sempre quero saber o vosso input vou dar uma preenchidela rápida às minhas sobrancelhas e passamos para os olhos os olhos têm sido muito simples ultimamente sinceramente em termos de maquilhagem eu no dia a dia cada vez mais é assim quando eu tenho tempo eu esmero-me nos olhos vocês sabem eu gosto de me esmerar nos olhos mas no dia a dia muitas das vezes eu não tenho tempo para tal então o que é que eu uso? tenho utilizado ou pelo menos nos últimos anos desde que descobri na verdade isto tudo começou quando eu descobri os Vive Eye Wants isto foi o que despertou tudo o resto sombras em stick em creme que já existem há mil anos e há uns anos atrás tinha as da Kiko e tinha de várias outras marcas mas a verdade é que as que eu tinha há uns anos atrás eu acabei por me livrar de praticamente todas porque eu não as utilizava porque elas não duravam em mim vocês sabem que eu tenho uma pálpebra super oleosa então eu passava sei lá uma hora de ter a sombra na pálpebra já estava tudo transferido para cima e para baixo porque estava toda borrada já nem era aquele borrado com ar grande já era tipo borrado do género não te sabes maquilar e está ridículo e então eu acabei por me desfazer de todas e dei umas shots estas Viva I Wants e estas Viva I Wants têm uma fixação espetacular e portanto apercebi-me que há várias no mercado que já têm uma boa fixação e eu tenho estado durante os últimos meses a adquirir alguns e então tenho andado a saltitar no meu dia a dia porque isto é rápido de se fazer e não mexe o dia inteiro e epá eu tenho adorado este método portanto ou vou para Viva I Wants ou tenho ido para o Scholar Chameleon da Charlotte's Rue agora emprestei os meus dois tons mas ou o Golden Quartz que é aquele esverdeado dourado ou o novo o Bronze Garnet tenho estado a utilizar muito também estes estes da Charlotte Tilbury também têm uma fixação ótima e há pouco tempo chegou aqui a casa este Dark Deco também num PR que eu experimentei que é o High Performance Eyeshadow Stilo Smooth Formula Waterproof também o mesmo género um bocadinho nada mais bicudo mas tipo um castanho mate que supostamente é à prova de água de longa duração este é o tom número 18 e também tenho estado a adorar a fixação também é ótima num borro do dia inteiro e então tenho andado a saltitar entre os da Charlotte Viva e este e na verdade para hoje vou fazer uma combinação de Viva em toda a pálpebra este Hazelnut e vou espalhá-lo e depois só rentinho à linha das pestanas vou pôr este que é um castanho mate mais escuro este Art Deco número 18 e vou esfumar tipo ou com o dedo ou com o pincel e mais quente pestanas e está feito parece que me esforcei um bocadinho mas não me esforcei nada e lá está eu posso confiar nestas sombras e fico o dia inteiro sem borrar que para mim é o que importa porque lá está a pálpebra às algasas é todo um stress ok como vos disse Viva I One no tom Hazelnut em toda a pálpebra vou pôr assim tipo à toa eu vou espalhar com o dedo isto vai ser tipo a minha sombra base digamos assim do look do dia a dia os meus vizinhos adoram fazer verulha é uma cena maluca vou pôr do outro lado também eu gosto muito de espalhar esta I One com o dedo porque pá ela é um bocado mais rija digamos assim não é rija de seca é só rija de fórmula e acho que o dedo acaba por ser a maneira mais fácil de espalhar isto porque ela pá não sei se é para o dedo estar quente ou não eu creio que sim acaba por derreter mais facilmente digamos assim no olho também vou pôr aqui em baixo assim um bocado à toa espalho com o dedo e agora antes de ir com a mais escura a outra da Art Deco vou pegar só aqui no Nars Laguna e vou passar um bocadinho aqui na zona da Arcaba com esta sombra sombra que é bronzer na verdade mas só para fazer uma transição que faça sentido muito levezinho ok eu não quero muita quantidade de sombra eu quero só tipo assim um toque só para entre aspas a transição ficar mais smooth e agora bora com esta escura e vou pôr mesmo rente à raiz das pestanas por fim passo com um bocadinho do iluminador agora aqui o iluminador só vou pôr aos olhos eu gosto de utilizar mais clarinho ponho aqui no canto interno e vou pôr máscara de pestanas vou pôr a Maybelline Falsies Surreal a minha está quase a acabar portanto vou ver se há a cal e depois passamos para os lábios eu não vos tenho mostrado mas eu tenho utilizado muito este lápis para contorno de lábios depois depende muito do que é que eu uso de batom em cima mas tenho utilizado muito isto como contorno porque há uma rapariga ela é norueguesa se não me engano é Emily Ton eu não sei o nome dela Tonberg não sei eu não sei dizer o nome dela ela é linda 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 e ela tem tipo uma assinatura de lábios eu acho que os lábios dela são naturalmente muito perfeitos mas ela tem tipo faz sempre um contorno assim muito frio à volta dos lábios que fica perfeito então eu comprei este lápis da Make Up For Ever o Color Artist Pencil já comprei isto há um tempo mas agora é que tenho utilizado mais o Color Artist Pencil no tom Endless Cacao isto na verdade eu até comprei porque a Katie Jane que eu usia que era lindo entretanto eu percebi-me que isto é o género de contorno que ela faz então eu tenho feito muito quando uso tipo algo mais sheer mais translucido nos lábios porque acima de tudo isto é o que se vê mais eu tenho utilizado mais cores fortes tipo o da MAC aquele Girl About Town ou o da Chanel aquele 862 mais tijolo mas quando uso coisas mais translucidas faço esta combinação com este lápis sempre para ficar com este lábio tipo contornado translucido brilhante bonito que é o que eu vou tentar fazer aqui hoje com depois um dos maracujas cheio de Jusceli Plumps da Tarte que eu também gosto muito mas ponho pouco daquilo porque acima de tudo quero que fique natural sabem quase nada nos lábios vocês já vão perceber ok aqui o que eu sinto que é o truque com este lápis e fazer aquele efeito tipo larga contornado porque isto como é um castanho mais acinzentado eu acho que o truque aqui é esbater bem os contornos e pôr um bocadinho no centro só antes de verem o lábio com o meu que é mais rosado não é tipo tão frio claro que os lábios dela são muito mais bonitos muito mais bonitos e são assim redondinhos e são bem perfeitos mas bem a ideia é esta mais ou menos em termos de contorno etc e agora é pôr uma cena muito translucida por cima às vezes até tipo só com um óleo transparente funciona muito bem com este também funciona mas aplicar pouco é o que eu sinto e mais no centro assim não passar tanto por cima do lápis nos contornos não fica como o dela o lábio dado é muito bonito é muito mais bonito que o meu dentro do que é possível fazer com o meu esta é uma combinação também muito bonita que eu tenho feito e que tenho adorado e este então o look terminado isto tem sido o que eu tenho utilizado mais já fizemos aqui um catch up tanto de cirurgia como viagens como vídeos etc obviamente quero saber em baixo nos comentários tudo o que vocês acham tanto em termos de status de supermercados como em vídeo de House Labs e todos os outros vídeos na verdade que vocês queriam ver agora para o verão e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber em baixo nos comentários todas as vossas opiniões dicas sugestões pedidos de vídeo tudo e espero muito que tenham gostado deste Get Ready With Me Catch Up com um bocado de life update do caos que se anda a passar em termos de bem um pouco de tudo como vocês perceberam e gostava também de saber se havia eu gostava de experimentar este ano durante o ano de 2024 fazer um vídeo com um mês um mês de um vídeo todos os dias e portanto gostaria de saber qual é que é o mês que vocês gostariam de ver tipo um vídeo todos os dias ou se fazia sentido ou não eu estava a pensar tipo ou outubro ou novembro se calhar até estou mais inclinada para outubro mas digam-me em baixo nos comentários se gostavam de ver isso e se sim se gostavam também de ver vlogs dia a dia em princípio se calhar vou ter uma mudança de casa portanto se calhar também poderia fazer vlogs de mudanças se vocês gostavam disso contem-me tudo em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau